E de volta ao programa Terceira Visão, aqui hoje com o Ricardo Ornelas e a sacerdotisa Valéria Ornelas, da Fraternidade da Ordem de Zadequiel, aqui do Rio de Janeiro. Nós íamos falar ali um pouco mais da egrégora da Fraternidade Branca, quando falamos sobre seus dirigentes. E o que quer dizer egrégora dentro da Fraternidade Branca? Egrégora é uma congregação de seres que são co-criativos. Co-criativos significa seres que têm habilidades de manipular forças, energias, como a dos raios, e interação uns com os outros, de maneira complementar e em uníssono de interesses, de intenções. Tá certo. E Ricardo e Valéria, vamos um pouquinho agora aqui mais para a nossa realidade. Vocês têm um templo? O que é? É templo? É, na verdade, nós temos um espaço aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade. Onde fica? É a Avenida Presidente Vargas, número 590, sala 307. E ali o que acontece? É, temos diferentes eventos na Ordem de Zadequiel. Funciona terças, quintas e sábados. Terça e quinta, dia de semana, a partir das 18 horas. Temos cursos, palestras, gratuitas, abertas ao público, sobre a grande fraternidade, Branca, e sobre a espiritualidade em geral. E nesse local, esses cursos que vocês dão, é o que exatamente? Que cursos são dados? Os cursos que oferecemos têm a ver com a grande hierarquia e diferentes assuntos que estão correlacionados. Como o curso de grande fraternidade Branca, curso da hierarquia dos seres angelicais, curso de Arcângel Miguel, cursos de meditação, cursos de ciência da autorealização. São assuntos que realmente têm essa afinidade com a proposta de elevação da consciência. E por que são gratuitos? É, na verdade, os cursos, as pessoas participam com uma taxa. Mães, palestras, cerimoniais e também a terapia da chama violeta, passes e tratamentos alquímicos são eventos gratuitos, abertos para qualquer um. Esses tratamentos alquímicos, como são? Os tratamentos, eles são co-criativos, ou seja, eles dependem de uma egrégora de trabalho. É um momento que exige uma ancoragem. Vamos falar o que é ancoragem. Ancoragem, exatamente. Quando é necessário fazer um trabalho com outros seres que não estão ocupando um corpo físico material, é feito um trabalho de sintonização de nossa parte com eles e entre aqueles que participam da igreja. Então, vamos simplificar. Por exemplo, você que está aí, você reza. Você vai, você começa a rezar para o seu santo. Depois, daqui a pouquinho, você está lá falando com o seu anjo da guarda. Depois, você está falando com o Mestre Jesus. Então, você vai passando por vários momentos de sintonização com esses seres onde você vai pedindo. Mas você não está, na verdade, canalizando, recebendo, na verdade, um som, uma voz que está falando com você que precisaria, então, você estar mais aí com o extra-sensorial mais aguçado, um trabalho mais mediúnico, na verdade, falando. Na Fraternidade Branco Universal é outro termo. Mas é isso, mais ou menos, que acontece. Para que você possa compreender que, quando se trata de espiritualidade, cada um tem a sua egrégora. Cada um tem o seu trabalho para ser realizado com outros seres. Mas que, na verdade, todos estão juntos para que nós possamos fazer um trabalho de transmutar esse universo para trazer mais amor e paz. Quer dizer, todos eles estão muito juntos. Só que cada um tem um vocabulário diferente, seres diferentes, mas o propósito sempre é o mesmo. Está certo, Valéria? Exatamente. E volto a reforçar, por isso que chama-se Grande Fraternidade Branca. Uma Fraternidade, ela já, por si só, esse termo, já reflete essa reciprocidade entre os membros, uma unidade de pensamento, de interesses. E o termo Branca, devido à harmonia, à luz, à paz que isso produz na vida das pessoas envolvidas. E, Valéria, como que você escreve tantos livros assim, me diz? Aqui você tem tantos livros aqui, meu Deus. Olha aqui quantos livros. Me fala um pouco sobre esses livros. Esses livros são obtidos por sintonização. Que é a canalização. Ou sintonização. Algumas pessoas costumam usar o termo canalização. E é um trabalho que exige bastante concentração. É um trabalho que exige bastante seriedade, mas é muito gratificante. Eles são ditados para você? Não, não são ditados, não. Eu penso que talvez essa seja a principal diferença da canalização, da sintonização. do termo espiritismo, da mediunidade, da psicografia. Porque a pessoa que está trabalhando com sintonização, é por isso que exige bastante concentração. E não só isso, muita depuração na sua vida diária, no seu cotidiano. Porque se não houver essa depuração, você não tem esse acesso à mente de um ser ascensionado. Para que ele possa escrever através da sua mente, diretamente. Para fazer, escrever um livro assim, complexo, com conteúdos, porque não são mensagens. Esses livros são realmente, tem conteúdo forte e bastante complexo. Tem uma sequência de ideias. Metodológica. Metodológica. Uma sequência metodológica. Para obter esse tipo de trabalho, por sintonização, realmente só o próprio ser de luz escrevendo através de você. Então, é uma sintonização, não uma canalização. A canalização, ela pressupõe, eventualmente, que você obtenha algumas informações, até mesmo que não venham diretamente do mestre ou de outro ser de luz para você. Pode estar vindo por intermédio, por intermediários, chegando até você. Algumas informações, algumas ideias daquele ser que está sendo canalizado. E você sentiu quando, vamos dizer assim, essa sintonização em você? Quando você começou a fazer e você teve que parar, acredito, a sua vida habitual que você tinha para se dedicar, corretamente? Foi o mestre Saint-Germain que me chamou a atenção para isso em um determinado momento. Foi um momento em que, realmente, um momento de finalização daquilo que eu estava fazendo antes, porque eu era uma acadêmica, eu estava trabalhando no meio acadêmico. E ele me chamou para esse serviço. Você chegou a vê-lo? Sim. Sim, vejo ele com frequência, diariamente. Desde aquele momento, isso se tornou muito mais forte. e que ele me chamou para começar a escrever essas obras. Está certo. Após o intervalo, nós vamos continuar falando um pouquinho ainda de semestre ascensionado, não é, Sessão Jamalda? . E aí . . .